Algo te passou Eu não tenho dúvidas Me las despejaste ayer Se quedava alguma A quem defendes? Cuales son tus miedos? Explícales vos se queres Porque eu não posso Algo mais deve haver Porque eu não entendo Tudo está tan claro, sabes? Tan claro Que eu não entendo Como podes pensar Se te volou a cabeça Vos não Puedes pensar Que não tens Nada que fazer Só com a posição Terminava o duelo Era a oportunidade De seguir tu vuelo Algo mais deve haver Porque eu não entendo Tudo está tan claro, sabes? Tan claro Que eu não entendo Como podes pensar Se te volou a cabeça Pois não Puedes pensar Que não tens Nada que fazer Nada que fazer Eu não entendo Como podes Pensar Se te volou a cabeça Se te volou a cabeça Se te volou a cabeça Pois não Puedes pensar Que não tens Nada que fazer Nada que fazer Não tenia Me abre Se te volou a cabeça Que não tens Se te for Tentimo Obrigado.